Como qualquer idoso, os índios em idade avançada também precisam de atenção à saúde, à educação, à segurança, à lazer. Por isso, as condições de vida deles nas aldeias precisam ser acompanhadas. Mas como manter um envelhecimento ativo e saudável dos idosos indígenas e preservar as tradições culturais? Esse é o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com o líder indígena Marcos Terena, do Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena. Obrigada por ter vindo. Obrigado por poder participar desse programa e poder levantar um pedacinho da voz daqueles anciões, senhoras e senhores que vivem na aldeia. Para a gente falar dos nossos índios velhos, primeiro a gente tem que traçar o perfil deles. Atualmente, são quantos idosos indígenas no Brasil? Olha, a gente não tem em nenhuma instituição que trata da questão indígena qualquer diagnóstico ou estatística de quantos idosos nós temos no Brasil. Se a gente considerar que temos mais de 200 línguas e mais de 300 povos, a gente pode fazer um cálculo, uma abordagem. E por isso a gente começou a fazer, apontar essa necessidade de olhar também para esses idosos que geralmente não têm oportunidade de levantar a sua voz. Apesar de que todo mundo fala de mudanças climáticas, por exemplo, mas não chamam esse sábio indígena, né? As academias também falam dos saberes indígenas, mas nunca convido esses sábios para virem fazer o seu depoimento, mesmo que seja no seu idioma, na sua forma de ser, de falar e de ver o mundo, né? Então precisamos levantar isso. Não dá para saber o número exato, né? De idosos indígenas, mas dá para saber quais são as regiões em que eles estão espalhados, a idade média deles, a questão se são mais homens ou mulheres. Não, isso tem um apontamento, inclusive a partir de uma pesquisa em cinco regiões do Brasil que nós fizemos, que acabou virando um documentário que foi entregue ao Ministério dos Direitos Humanos. A gente começa a levantar essa questão, né? Geralmente, o índio jovem, seja ele homem ou mulher, ele tende a construir a sua forma de viver através de um sistema educacional que começa com a mulher. Então, a mulher é a fonte de toda a riqueza, cultura, língua. E a partir de uma certa idade, na adolescência, ele começa a conviver, então, com os mitos, com a sobrevivência, com a questão das águas, do meio ambiente. E até ele se fortalecer fisicamente e espiritualmente também. E quem ensina ele, então, esse jovem, essa criança, né? Além da mulher, é o sábio, é o mais velho, né? Geralmente o vovô. E, consequentemente, o vovô leva ele para caçar, por exemplo, dando um exemplo de práticas, né? E com isso, então, a gente percebe, percebe nessa pesquisa, nesse estudo que nós fizemos, é um distanciamento. Porque as crianças já não querem mais andar com o vovô. Então, esse velho índio, ele começa a ficar abandonado, isolado. Só que ele não tem mais a força de trabalho. Então, aproximadamente, a gente percebeu também que o homem mais velho, geralmente, morre primeiro. do que a mulher, né? Por toda aquela história da vivência que ela tem, das cantorias, né? Quem faz os cantos indígenas são as mulheres indígenas, inicialmente, né? Então, são mais as mulheres. E uma média de em torno de 70 anos, esse senhor e essa senhora, eles vão embora. Quanto à escolaridade, é um percentual pequeno de idosos alfabetizados na língua portuguesa? É muito pequeno, mas por uma questão estratégica, né? Esses anciões, eles têm uma convivência exclusivamente voltada para a comunidade indígena, né? Raramente você vê um senhor ou uma senhora indígena em Brasília ou nos outros centros onde, recorrendo a alguma coisa. Isso é um complicador para a assistência à saúde, ao lazer, aos direitos que todo idoso, de maneira geral, no Brasil, tem, né? Porque ele não tem essa oportunidade. Ele não quer sair da aldeia, inclusive, porque ele tem medo de ir, por exemplo, para um hospital público, né? Então, por isso que ele não tem essa escolaridade da língua portuguesa, da educação formal. Mas ele é o grande sábio, é ele que é o educador da criança, das mulheres, dos homens e o equilíbrio interno de uma comunidade indígena. Então, ele tem o seu valor. Como você falou aqui, eles não querem sair das aldeias. Então, qual que é a principal fonte de renda deles? A fonte de renda, do ponto de vista monetário, não existe, né? Mas, do ponto de vista da sobrevivência, é por isso que nós criamos o conceito, perante as Nações Unidas, por exemplo, nos grandes debates sobre meio ambiente, soberania alimentar e qualidade de vida, a fonte de renda desses povos é a soberania alimentar que se possui tradicionalmente. Por isso que aqui no Brasil nós lutamos pela demarcação das terras, né? Não é para fazer o índio virar rico do ponto de vista financeiro, mas da qualidade de vida, desse equilíbrio e como forma também de contribuir para que uma sociedade essencialmente economicista, que tem no mundo hoje, ele encontre também o seu lado humano, o seu lado social. E isso sim, é a riqueza não só dos senhores indígenas, mas também de toda uma sociedade que acrescentaria mais, inclusive, que é quase que uma moeda exclusiva do Brasil, com mais de 300 visões sobre isso, né? E que não perde o valor, né? Nunca vai perder o valor, porque essa é a essência, né? Agora, dá para falar de aposentadoria nas aldeias? Agora sim. Por quê? Porque nós percebemos que esses anciões indígenas estão abandonados. Porque as crianças, como eu comentei, o adolescente, o jovem, ele já conhece o celular, ele já conhece a televisão. Foram feitas estradas para entrar nas aldeias, nas reservas indígenas. Chegaram os avanços econômicos, né? A agricultura, as novas cidades. E então, esse senhor, essa senhora já velho, né? Que não fala português, né? Então, ele percebe que aquele neto dele já não quer ficar com ele, quer vir para a cidade, né? Quer conhecer novos caminhos. Novos horizontes, né? Como todo jovem, né? Como todo jovem. E a política pública não percebe isso, né? Não percebe essa questão socioeconômica que nós precisamos realmente tratar, né? Não tem como a gente dizer que o índio vai viver só da caça e pesca, do arco e flecha, como antigamente. Então, esses são os sinais dos novos tempos, né? Bom, a nossa primeira participação foi da Cecília Gomes, de Palmas Tocantins. Vamos ouvir. Queria saber como é o processo de acolhimento do idoso no povoado indígena. Pois é. Como eu acabei de falar, né? Tem variedades. Essas 300 sociedades indígenas, o Brasil é um país excepcional na questão da distribuição nativa, né? Que o grande espírito, o nosso criador, deu para o Brasil. Que são línguas distintas, sociedades diferentes. Índio que come, por exemplo, só ave. Índio que come só caça pesada, como a carne do porco e do mato, né? E outros índios que só comem peixe, por exemplo, né? Mas a forma de sobrevivência do... Que ela chamou de acolhimento, era uma questão natural. Então, toda criança, todo jovem sabia que um dia ele ia ficar velho também, né? Então, ele preparava esse berço, né? Para que ele pudesse usufruir do melhor, porque um dia também ele ia contar essas histórias para os seus netos, para os seus filhos. Então, era esse o equilíbrio, né? Que hoje, como eu falei, já corre risco de não acontecer mais nos próximos anos. Mesmo porque muitos jovens estão saindo, né? Das aldeias para fazer o seu curso superior. E aí, acaba que às vezes não retorna. Como você mesmo disse também, o avanço da tecnologia também influencia nessa saída, nesses novos rumos, como é que ficam as tradições, essa manutenção, essa continuidade das tradições ancestrais, né? Que vocês carregam, bem como a identidade do povo. É, aí que vem o papel da mulher, né? A vovó, a mamãe, indígena. Creio também que não é só indígena. Ela é a raiz, ela é a fonte de riqueza desses valores em relação ao futuro, né? Então, quando a criança nasce, quem é que canta a primeira canção? Aqui na cidade, a gente chamaria a canção de ninar. Ela que cria esse vínculo, né? Ela cria esse primeiro vínculo da cantoria e ela é feita em que língua? Né? Na língua daquele povo. Então, a criança começa a escutar a canção, começa a aprender e começa também a escutar a língua que ela vai falar, por exemplo, assim, até os 9, 10 anos. Eu, por exemplo, eu falava mais a minha língua do que o português. Então, isso é uma coisa que não se aprende nessa escola, nas academias. Muitas academias, muitas universidades estão criando um sistema de acolhimento, para usar a palavra, de fazer, ensinar a língua indígena. Pode ser que isso aconteça, mas não com esse conteúdo. Agora temos a participação do Diego Cavalcante, de Santos, São Paulo. Como é realizada a adaptação do tratamento médico do enfermo aos costumes de sua tribo? Esse é um grande desafio para o sistema único de saúde. Vou usar essa terminologia para que todos entendam, né? Se a família pobre, que corre para o hospital, e como a gente percebe no Brasil todo, existe um problema de atendimento, não sei por que motivo exatamente, né? Sempre vemos notícias de filas, prazo para esperar. Imagina um indígena que não fala a sua língua, que tem outros costumes, né? Então, por isso que, dentro do Ministério da Saúde, foi criado, alguns anos atrás, a Secretaria da Saúde Indígena, né? Só que o raciocínio desses técnicos médicos é exatamente esse modelo do SUS, né? Para o índio. E isso não é bom para o indígena, porque eu conheci nesse trabalho sobre o ancião indígena, uma índia que acabou morrendo no hospital, o único pedido que ela fez antes de morrer é que trouxesse para ela o cachimbo sagrado, para que ela pudesse fazer a sua parte espiritual. E, claro, o técnico de saúde, o médico, sei lá quem, não entendeu esse detalhe, que era muito importante para a vida daquela senhora e também da sua comunidade. Então, há necessidade desse respeito ainda entender, né? Que existem realmente algumas tradições que precisam ser respeitadas. Precisa ser respeitada, porque são contrapartidas entre o mundo, da qualidade de vida do índio e a qualidade de vida da sociedade envolvente, que são os demais brasileiros. Terena, a gente ainda vai continuar falando sobre a saúde do idoso indígena. Nós vamos a um rápido intervalo, a gente volta já já. O Saiba Mais está de volta e a nossa conversa de hoje é sobre o idoso na população indígena. Quem esclarece o assunto para a gente é o Marcos Terena, do Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena. Terena, a gente já estava falando um pouco da saúde, né? Do índio velho. Como se dá esse acesso aos serviços públicos de saúde? Se não tiver o comprometimento da... Por mais dinheiro que tenha, como aparentemente o próprio ministro Mandetta citou que o problema da saúde indígena não é dinheiro. Há muito dinheiro para atender as comunidades indígenas. É a questão operacional, né? Houve um tempo que a questão da saúde indígena era de responsabilidade da FUNAI. Mas o sistema público achou melhor criar um outro braço dentro do Ministério da Saúde, desvinculando a filosofia indigenista da operacionalidade para as aldeias. E isso trouxe um grande problema, porque, por exemplo, quem fazia o atendimento na época da FUNAI eram doutores, laboratoristas, enfermeiro de padrão superior, dentistas, né? E também os aviões da FUNAI, que levavam esse atendimento periodicamente. Era tudo programado, né? Porém, com a criação de uma nova secretaria, isso ficou distante, porque começaram a alugar táxi aéreo, por exemplo. Então, essa relação operacional, ela ficou muito distante, consequentemente, que surge o intermediário. Esse é o problema, né? Entre o índio doente e o atendimento, qualquer que fosse, né? Por isso que é preciso remodelar isso, pensar de novo como fazer essa abordagem, porque saúde é sempre questão de emergência, né? Nunca a pessoa vai no hospital só para ver a pressão. Não, ela vai porque, em último caso, isso acontece também com as aldeias indígenas. E como qualquer idoso, né? A saúde é um pouco mais frágil, por isso o idoso indígena precisa também de cuidados especiais. E vamos falar aqui, ele também está sujeito a doenças, como qualquer outro mais velho. Então, vamos citar aqui algumas doenças que acometem. Hipertensão, doença pulmonar, hepatite, diabetes, gripe, resfriado, bronquite. O que está mais matando o índio nos últimos tempos é aquilo que o líder espiritual explicou para a gente. São doenças que o pajé não consegue curar. São doenças trazidas pelo vento, pelo contato com o homem branco, né? É hepatite, por exemplo. Mas o que mais mata é o diabetes. Ou seja, por que o índio está morrendo jovem, mulheres e adolescentes, até mesmo, no caso, os mais velhos? Porque, primeiro que o diabetes, aparentemente, não tem cura imediata. Tem que ter cuidado para isso, né? Agora, o índio que está acostumado a comer anta, por exemplo. Aí o médico diz, não pode mais comer anta. Mas o médico não explica para ele que ele também não pode tomar Coca-Cola, refrigerante, né? Que é esse, sim, de onde vem toda a desconstrução da qualidade, da força física do índio, seja ele de qualquer idade. E é preciso atacar isso como forma de prevenção, primeiramente, do ponto de vista, né? Do ponto de vista de alguns indígenas que atuam na preocupação das famílias indígenas. Por outro lado, essa questão do índio velho, né? Que começa a esquecer as coisas. É, verdade. Não me lembro o nome técnico disso, né? Que ele começa a esquecer, ele começa a ter problemas de articulação, né? Ele não consegue mais andar, não consegue mais mexer com a mão. É o Alzheimer, o Parkinson, né? Exato, é isso aí. Que isso é uma doença, assim, catastrófica para aquele velho índio, né? Sim. Porque ele não consegue mais se mexer. É o que nós estávamos falando da importância dessa convivência. Com os mais novos, que justamente vão auxiliá-lo, né? Exatamente. Como a gente percebeu também, geralmente, o velho, ele é um problema para a família, né? Ninguém quer cuidar do velho, quando ele fica nervoso, quando ele fica chateado. Agora, quando, do outro lado da moeda, quando tem uma criança que chora, todo mundo, vamos... Agora, quando o velho chora, né? Quer conversar com alguém e tal, ninguém tem paciência com ele. É verdade. Então, por isso que, muitas vezes, esse velho índio, ele tem esse problema e, principalmente, nasce a partir dessa alimentação saudável que ele tinha e que não tem mais. Que vai se perdendo. Agora, temos a pergunta do Damião Neres, de Vitória e Espírito Santo. Que estratégias devem ser feitas para incluir o idoso indígena de forma ativa nas atividades da vida diária? Vamos para a inclusão, então. Já que eles estão sendo afastados, o que fazer para eles serem incluídos? Primeiramente, é muito importante, gostaria de repetir isso, por isso que a gente criou um slogan, né? Um tempo que terra é vida. O índio que não tem terra também, demarcada, reconhecida, né? Ele sofre um impacto muito maior para a construção desse equilíbrio. Agora, quando nós estamos no ano de... no novo milênio, né? Todo mundo querendo construir uma sociedade tecnológica, a gente também tem que pensar nesse velho índio, né? Nós não pedimos muita coisa, né? O índio brasileiro, ele tem um valor muito maior do que o mercado comum europeu, por exemplo. E nós, inclusive, aqui no Brasil, queríamos discutir isso com o IPEA, né? Que é o Instituto de Pesquisa. Mas eles tiveram dificuldade para construir esse prognóstico econômico, né? Então, eu quero destacar isso, porque tudo tem a ver, por exemplo, com a questão territorial, com a questão da qualidade de vida dos povos indígenas, porque o índio também já conhece dinheiro, né? E então, quando nós descobrimos que o Ministério dos Direitos Humanos, por exemplo, eles têm lá uma política pública, um fundo para o idoso indígena, ou para o idoso, de maneira geral, menos para os povos indígenas, né? Então, é necessário que tanto, a partir do Ministério dos Direitos Humanos, se apontem, né? Deem norte para a FUNAI. A FUNAI não tem política para os velhos indígenas. A CESAI também não tem política para os velhos indígenas. Então, mas o governo, de maneira geral, precisa até mesmo pensar, não somente no ponto de vez da saúde, mas da prevenção futura para o bem-estar desses velhos indígenas, né? Que seria uma espécie de previdência para os índios brasileiros. E falando em previdência, também vamos falar em benefícios sociais. Quais são os oferecidos aos idosos indígenas? Do Estado brasileiro? Não tem nenhum, né? Porque não se falava nisso, né? Por isso que eu sempre recordo que o idoso indígena, né? Eu fui criado, eu e meu irmão fomos criados pelos nossos avós, e a gente sabe a importância quando eles, principalmente quando eles morrem, né? Quando eles vão para o campo das estrelas, e nós ficamos aqui substituindo. Chega o momento, né? Que a gente passa na vida e a gente vai se preparando, né? Aqui na cidade a gente faz poupança, a gente faz seguro de vida. E lá na aldeia, como é que fica, né? Quem vai cuidar desse senhor, dessa senhora? É o grande desafio para o Brasil, para o governo brasileiro, e também, e essa questão que eu queria destacar também, não é só uma questão brasileira. E esse ponto de vista, nós criamos dentro da Organização das Nações Unidas, por isso que a Declaração Universal dos Direitos Indígenas, lá está escrito, o Estado deve garantir políticas específicas para os anciões, né? Garantindo, inclusive, o nosso futuro, né? Já que nós não temos uma poupança qualquer que seja. E quais são as situações de vulnerabilidade social em que eles estão mais precisando enfrentar enquanto nas aldeias? Além dessas doenças que nós destacamos aqui, todas elas, inclusive, né? Falamos do Parkinson e também do Alzheimer, eles precisam de ter felicidade, né? Por isso que uma das propostas que nós estamos levando para o Ministério dos Direitos Humanos é aquilo que na cidade nós chamaremos de lazer, atividade contextualizada para a realidade dessas comunidades, né? O que que é? Vamos construir, criar uma oficina para construir flecha, né? Para fazer canoagem. Porque, por exemplo, na nossa experiência como indígenas, quando nós fizemos os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, os grandes conselheiros para os índios do Brasil foram os velhos que cada delegação trouxe, né? Então, nós respeitamos isso de verdade, né? E queremos que realmente o governo brasileiro, a política pública brasileira saia na frente em relação aos direitos dos idosos. Terena, muito obrigada pela participação. Obrigado por essa oportunidade e um abraço para o respeito aos índios velhos do Brasil. E se caso a gente identifique qualquer violação de direitos contra os índios idosos, a quem recorrer, qual número ligado? É aquele número 100, né? Diz que 100, né? Diz que 100, ainda que não esteja específico para o índio, mas é um caminho também para a proteção dos seus direitos. E para a gente encerrar, existe um documentário, né? É, nós fizemos um documentário chamado Índio Velho, Memória Ancestral, que foi produzido em cinco regiões do Brasil, cinco realidades. Foi a primeira vez que o índio, o velho, o senhor ou a senhora puderam falar sobre sua perspectiva de vida. E está no site? Está no site do Ministério dos Direitos Humanos e também nós no Facebook do Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, para que seja usufruído por todas as pessoas. E agradecendo mais uma vez o fundo do idoso que proporcionou isso através do governo brasileiro. Muito obrigada. Obrigado. O idoso indígena é a memória do nosso país, ele que preserva as nossas tradições ancestrais. Por isso, cuide bem dele, respeite e proteja. E assim a gente encerra o programa com um trecho do documentário aqui citado pelo Terena, O Índio Velho, Memória Ancestral. Produzido pelo Comitê Intertribal e lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Obrigada pela companhia e até a próxima. O Índio Velho, Memória Ancestral. 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 Obrigado.